Budapeste é, por estes dias, o epicentro do atletismo. A capital húngara acolhe os mundiais de atletismo. Encheu-se de desportistas profissionais, mas também de amadores que viajaram de longe para ver de perto os heróis nacionais em provas como os 20 e os 35 quilómetros de marcha, por exemplo. A atmosfera é incrível. Aqui está o nosso cara. Então, nós estamos encerrando por eles. A 10ª campeã do mundo, em torno de espectadores. Ele faz algumas Jogos Olimpíques. Então, eu acho que é bem organizado. O circuito é superbe. Os horários são bem escolhidos porque não faz muito calor. Nós vimos aqui de Suíde. Nós estamos viajando longe. Nós vimos os 20 quilómetros. Agora, nós conseguimos os 45 quilómetros. Nós vimos a Precisa ganhar um medalho. E esperamos que um medalho esta vez. O clima é de festa e os bilhetes esgotaram num abrir e fechar de olhos. Por causa do calor, as provas estão a ser realizadas de manhã cedo e mais para o final da tarde. São entrecortadas por momentos de música, boa disposição e convívio na cidade. Tchau, tchau.